O que é que vocês querem ver? Esse tempo humano pode deixar pra ter de frente Eu só lamento, sereia chegou que é pra poder pisar na cara Você sabe que contra essa mina você se atrapalha Então tá bom, meu berço transborda e ele não diga É tipo um paixão, aqui você se vira bem distrita Quero ver se você consegue retrucar Não tenho como atacar, mas vou te arrumar Eu vou arrumar, pois não conheço muito bem E você sabe que independente eu sou o trem A gente se esforça e mostra tudo que nós tem E não importa se eles gostam ou não gostam bem Mas vou conquistar meus bens Onde já eu vou viver bem bem E você sabe que nesse cara é bem feio E toma plant-line com esse tempo até acaba Agora eu vou comer se você contra-ataca Ai, vou contra-ataca, vou do segundo no serviço Você sabe que eu não sou isso, no corpo é só desítio E eu acabo contigo, eu não falo no serviço Ou pra eu me virar no espírito e você nem preocupa com isso Ai, vou fazer uma pergunta, não é possível Saber por que meu mano, esses futuros são odiosos Para eu curto menor, pensando em ser criminosos Vou tentar um malote aqui pra ser uma dança dos travoses É o que eu te disse Eu tô vibrolando, eu tô introduzendo Esse é meu ideal, mais que paranormal Esse é meu profissional Você chega e não vem até agora, só passa mal Melhor que eu tô fazendo, passa mal É leve, o olho corta leve Mas não tô falando de febre Falo de algo muito pior do que cancerígeno Esse é alguém maligno, não benigno Barulho pro primeiro rol de tropa Barulho pro primeiro rol de tropa E é isso, naquele espírito Sereia começou Muito barulho pra quem gostou da rima do freestyle da sereia, família O meu lado direito tem o meu mano, o Troy Muito barulho pra quem gostou da rima do freestyle do Troy Troy com uma zero Vamos que vamos, o outro A batalha é de brinda Vai matar, vai morrer A batalha é de brinda Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Vai matar, ele para Vai matar, vai matar Oh, oh, oh Não posso me entrar na pita Não, você sabe eu não vacilar Igual o seu chinelo pra ganhar Na batalha corre pra na fila Não, sabe que eu vou ter que falar Não, isso aqui é toda a minha alma No chão, eu não posso nem dar a calma Sereia, você não vai me levar pro mar A cor, sabe o que não tem que ser uma droga Eu não me espanto, eu só fico espanco Sempre me adianto, pirata sagazeguindo que tá afundido no outro canto Acabei contigo, tô de canto, tudo que às vezes não sou ouvido e nem sou compreendido Marcega, sempre me adianto, pirata que não é compreendido, dá só pra uma só da cancha Passar é meu irmão, pode deixar que agora serei a batalha, improvisação Tudo que você falou, vou direto pro cachorro, não sou do pai, eu sou da rua Matam dos caras que acham que é bom, então eu vou chegar Pode deixar que agora eu vou trazer a rima que é eficiente Você perguntou se eu te entrou com a briga, então você é de poder Só uma na agulha é suficiente, eu vou bater de frente e tomar um cacete Hoje voltar pra casa, vou nunca descer o colete E você sabe menino, porque eu não me espanto, eu não quero encantar os otários dentro desse corpo E tomar memória, você sabe que eu rimo, e toda vez que eu faço freestyle eu nem xingo E você sabe menino, que eu sei que eu falo, faço freestyle pra matar com ódio, mas sigo com amor E vamos de decisão, vamos de decisão Do meu lado direito deve eu mandar o Troy Muito barulho pra quem gostou da rima e do freestyle do Troy, família Diferentemente do meu lado esquerdo deve eu mandar a sereia Muito barulho pra quem gostou da rima e do freestyle da sereia, família E pro meu lado direito deve eu mandar o Troy, barulho pra Troy Vamos de mão, mãozinha pro alto só pra um MC Mãozinha pro alto só pra quem gostou da rima e do freestyle da sereia, família Troy botou um a zero, sereia rei botou um a um E vamos de terceiro round, terceiro round mais três, aquele bate-volta gostosinho Vamos se matar, troca Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, vamos deixar o ritmo da energia cair não, família Mãozinha pro alto Foi batalhada, Rocinha, a energia é gigante, o que é que vocês querem de hoje? Mãozinha pro alto, fälltendo o chopp, tá bom furo da�을 Foi batalhada, rock 42-1 plantas Menina pro alto, Feuer Dani e rola, ô eu vou, vou, vou , vou botar É um token maneiro pro alto pra quem gostou ou vai matá--" É um token maneiro pro alto que você quer de hoje tá olhando hardest Sai na pista, então segue na risca, até porque eu nunca vou de viagem Você tem um e não vai ter pena, porque só o que eu trouxe massagem Não é assim, não há problema, até porque o que me adianta Sereia pra mim não é problema, até porque eu vejo a série desencanto Encanto, mas não é pra você sair encantado Pode deixar que a sereia te mata e no freestyle tu tá megançado Mas a vida é sim, e você sabe que eu te digo Isso daqui é batalha de rima, um sai morto e o outro sai vivo Quando eu saio vivo, então você vai matar ou vai morrer Me desculpa te falar, eu vou matar, não tem opção pra escolher É isso que eu tenho pra fazer, inteiramente, ou eu saio da bolha Na na favela, não fez a prova real pra aprender que não existe múltipla escolha Então a briga vai ser muito feia, porque a sereia é pronta pra matar Quem você acha que vai chegar sim, você sabe que você vai me xingar Bota teu ódio, tá tudo bem, porque eu mato na improvisação Bota teu ódio pra mim, gasolina, tem disposição e pra mim a munição Ai, isso aí é uma missão pra você, ok, porque eu tô seguindo na risca Faz o seguinte, é só valhela, bota no bus e a discussão pra pista É isso que eu tô falando pra você, é isso que você não tá entendendo Isso aqui não vai pegar de tempo, e a sereia é só peixe pequeno Ai, é peixe pequeno, mas o dia cresce, tu sabe como tu é Tem paciência aí, é sem estresse, por isso que eu mato, é sem ter malé Ah, e tudo bem, e nessas ruas construí um enredo Eu tô na pista cheia de disposição, eu tô por pila de mata, cheio de medo Minha pupila tá calma, isso daqui é muito marquitão É, você tem que atender, é como um peixe que você já vai ver o megalodão Eu já tava aqui há muito tempo, ai, você não sai o limpeza Eu sou um peixe que fica no fundo do mar com uma luz pra taí a destreza E vamos de decisão, terceiro raudio frenético No meu lado esquerdo, cabe a mão na sereia Muito barulho pra quem gostou da rima do freestyle da sereia, família E do meu lado direito, cabe a mão no trói Muito barulho pra quem gostou da rima do freestyle do trói, família Trói pra próxima, vamos que vamos Obrigado